Erika, Nate, Sheila, Cleide, Shirley, Daisy, Nabila, Ivania, Mercia, Ana, Yuna, Sharon, Claudia, Isis, Tatiana, Jennifer, Paulo, Luana, Nadia, Mara, Gássia, Yuli, Gália, Jéssica, Yara, Letícia, Natasha, Yolanda, Cynthia, Mel e Schla. Fiquei na festa, cheio de suega, vai ser alta a cesta, minha malta também está, e vi a Vanessa, e disse hoje é desta. E a ela veio com as amigas, todas gostosas e bonitas, mas já escolhi a Vanessinha, então fui pro bar pegar umas pingas, pra ganhar coragem. É quando me cruzo com a Sheila, até esqueci o que eu ia fazer lá, cuspou de um vestido vermelho, ai, 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 ai. Depois vim de longe a Carla, é clara, mas é negra bala, a mais boa de Mafalala, ai, 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 ai. Nem tô a acreditar, e tô a ver a Tânia, fofinha com beauty que te faz esquecer as banhas. Como vou te solteirar assim, ou sendo comprometido, como se manter fiel assim, Deus me diga. Porque tem da ver tantas nanas lindas em moz, nanas lindas em moz, e ainda sai no mesmo dia, oh Jesus. Nanas lindas em moz, nanas lindas em moz, e ainda sai no mesmo dia, oh Jesus. Só nisso aqui vai ficar feio, ainda é cedo e já tá cheio, e viajo de ti então creio, que a amiga Denise também veio. E quem trouxe a Munira? Yeah, yeah. Quem foi essa traíra? Yeah, yeah. Será que não sabe que essa monha me faz esquecer a Bíblia? Yeah, yeah. Susana me mata na pista, e vixana no vip machixa, tá lendo gostosa e bandida, ai, 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 ai. Suraya que já foi minha pita, sotaque do norte me excita, não tô a aguentar peço distraia, ai, ai, ai. E ainda não tô a acreditar, que tô a ver a Tânia, fofinha com beauty que te faz, esquecer as banhas. Como vou te solteirar assim, ou sendo comprometido, como se manter fiel assim, Deus me diga. Porque tem da ver tantas nanas lindas em moça, nanas lindas em moça, e ainda saem no mesmo dia, oh Jesus. Nanas lindas em moça, nanas lindas em moça, que tem da ver tantas nanas lindas em moça, que tem da ver tantas nanas lindas em moça, e ainda saem no mesmo dia, oh Jesus. Eric, Nate, Sheena, Clayton, Shirley, Daisy, Navi, Vanya, Mercy, Anselm, Yunga, Sharon, Claudia, Izich, Tatiana, Jennifer, Paul, Luana, Nadia, Mara, Cassia, Yuli, Carpia, Jacek, Yara, Letizia, Natasha, Yorlanta, Zinja, Melchie, Flavia.